A psicologia é uma pseudociência? Vamos devagar com a coisa, né? Eu sei que isso há algum tempo atrás estava bombando por aí. Errei por conta daquele livro chamado Bobagem, né? Em que os autores elencam a psicanálise junto com a astrologia, com cultura e uma série de outras disciplinas que são então ali elencadas como pseudociência, né? E, portanto, primeiro que não há só uma psicologia, né? Há várias escolas de psicologia. E, por um lado, existem escolas que são mais próximas do método empírico, observação comportamental, né? A ideia de que você, observando os fragmentos de comportamento, você consegue fazer uma relação entre estímulo e efeito. a própria ideia de que você pode vincular determinados sofrimentos ou uma série de crenças, e que se você conseguir mudar essas crenças, você pode mudar o comportamento das pessoas. Então, você tem ali um conjunto de escolas em psicologia que estão ali entre o comportamental, o cognitivo, que normalmente se consideram mais científicas, assim como um dos seus pais, que era o Skinner, porque estariam mais próximas do método empírico de observação, né? O Skinner botava em dúvida a ideia de eu, tudo para ele, tudo era metafísico, abstrato. Filosoficamente, a gente consegue também pôr em questão ideias como eu, ideias como alma, vida psíquica, vida interior. Qualquer bom filósofo sabe pôr isso em questão. Agora, tem uma outra questão, além do fato de que existem linhas em psicologia que estariam mais próximas do método empírico em ciência, e, portanto, seria menos pseudociência, ou ciência falsa, ou seria ciência, né? Existem outras escolas, entre elas, a psicanálise, e uma série de outras escolas, que, de fato, estão longe de uma forma explícita do método científico, o que não significa, inclusive a própria psicanálise, que não existam trabalhos acadêmicos publicados em revistas, que passem por análise de corpo editorial científico, revistas de qualidade, ou mesmo trabalhos que tentam estabelecer vínculos entre ciências neuronais e a própria teoria freudiana, aliás, como o Freud começou, fazendo o seu famoso projeto, Freud se via no início como neurologista, né? E existem hoje trabalhos que tentam aproximar a teoria do Freud, da primazia da sexualidade na vida psíquica, com estudos sobre o cérebro, hormônios sexuais no cérebro. Quer dizer, tem toda uma gama aí de trabalhos que transitam, digamos assim, pelo universo oficial da hierarquia acadêmica nas universidades, né? Inclusive de psicanálise, é claro. Agora, por outro lado, é claro que é difícil você comprovar empiricamente o complexo de Édipo, né? É difícil você comprovar empiricamente conceitos como Gestalt, por exemplo, né? Mas aí que está, eu acho que o grande equívoco da tentativa de dizer, se não responde ao método científico, então a pseudociência não vale nada, é porque se o ser humano só vivesse de ciência, a gente não estava aqui, né? O que não significa que a ciência não seja fundamental, entende? Essa polêmica toda, ela é uma típica polêmica do mundinho que a gente vive hoje, que é criar evento para criar impacto, gerar engajamento e, quem sabe, dinheiro, né? Porque, tudo bem, milhões de pessoas fazem tratamentos em psicologia hoje e fazem bem para elas, e elas reconhecem o valor, outras fazem, não vem, não reconhecem o valor, né? Você tem pessoas que fazem formação, estudam a vida inteira, são super responsáveis, ajudam pessoas a passar por conflitos, hoje, inclusive, as pessoas são muito solitárias, às vezes, se ela não tiver a terapeuta, ela não consegue falar, digamos assim, dignamente com ninguém, né? Então, eu acho uma discussão um pouco infantil, na verdade. Do ponto de vista epistemológico, ou seja, da teoria da ciência, a discussão é de iniciante, né? Porque é claro que existem conteúdos que estão fora da demarcação científica. É óbvio que sim. Quem disse que tudo tem que estar dentro da demarcação científica, né? Quem disse que só de ciência vive o homem para fazer uma citação tanto bíblica que ironicamente, né? Não. E, portanto, dentro dessa vastidão de campos psicológicos, você tem várias teorias de profissionais que passaram a vida estudando, refletindo e outros que seguiram e aplicam nos seus consultórios e têm resultados e pessoas que... Você traz e dizer, não, isso é pseudociência, não é? Parece conversa de moleque isso daí. Né? Uma coisa meio infantil, assim. Agora, ao mesmo tempo, é óbvio, quando você olha do ponto de vista epistemológico, digamos assim, aquela fidelidade absurda de algumas pessoas ao seu grande teórico, né? Em psicologia, e achar que o seu teórico explica tudo, né? Está tudo dentro daquela garrafinha do gênio ali, é claro que aí há uma limitação, tá? Uma limitação no sentido de você ficar só dentro de uma semântica, uma teoria, um tipo de hermenêutica, de interpretação da realidade e tal. Mas daí dizer a psicologia, a pseudociência é uma afirmação que, sabe aquele ditado americano, eu estou me afogando e você fica descrevendo a água? Quer dizer, pode não ser ciência, algumas escolas mais, ciência no sentido empírico, outras não, mas e quem disse que isso importa se você encontrar um bom terapeuta que ajude você a sair do buraco? e aí Obrigado.